Música Quando liga o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Vem Juliana É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade A quarentena do caramba me deixou cheio de vontade O que que eu sento? Vou sentando de novo, é o que que eu sento? Vou sentando de novo, é o que que eu sento? Vou sentando de novo, é o que que eu sento? Vou sentando de novo Alô barreira, produções Tutu sabe Adicionado de um piseiro De tomar cachaça De rolando e zan Tinha um som de mala Quando liga o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Adicionado de um piseiro De tomar cachaça De rolando e zan Tinha um som de mala Quando liga o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha Vai, vai Juliana Chuma É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade A quarentena do caramba me deixou cheio de vontade O que que eu sinto? Vou sentando de novo, é o que que eu sinto? Vou sentando de novo, é o que que eu sinto? Vou sentando de novo, é o que que eu sinto? Vou sentando de novo Amor no beat, renaz e pressão, papai Amor no beat, renaz e pressão, papai